Oi, 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 gente, tudo bom? Eu falei que eu ia voltar e aqui estou eu para trazer novidades para vocês. E a novidade de hoje é sobre a coleção Marimar. Vocês lembram dessa coleção que a gente pré-lançou no início do verão, em dezembro? Fez um lançamento no Shopping Guarapari, em janeiro e fevereiro, iníciozinho de fevereiro. Então, que é de peças do mar, joias do mar e misturadas com prata e bem legal. Vocês lembram? Aquilo tudo de diferente e tal. Então, eu tinha desenvolvido uma técnica de invernização, só que ela não podia ir na água. E a novidade é que eu estudei mais e desenvolvi uma nova técnica de invernização, só que essa técnica é a prova d'água. Então, quer dizer que você vai ter a sua joia do mar protegida, brilhosa, linda e ainda podendo ir na água com ela. Você vai para a praia chiquetérrima, linda, no estilo do mar, do verão e ainda vai ter essas peças para sempre, né? Porque isso não é modinha de um verão. Isso é para sempre, né? Então, desenvolvi essa técnica e ainda tem mais novidades. que essas peças com a nova técnica de invernização já estão disponíveis na loja da Camila Alves. Aqui em Guarapari, na Avenida Praiana, tá? Que é pertinho do Pilão, pertinho ali do restaurante Pilão. Eu vou colocar aqui embaixo o endereço para vocês, certinho, e os contatos, se vocês quiserem entrar em contato com ela. Lá tem tudo de moda praia, tá? Inclusive a coleção Marimar, brilhantando lá, tá? Então, já está disponível lá. Está disponível também para compra pelo WhatsApp, que é 27992280785, comigo, diretamente. E está disponível no site, está disponível no Instagram. Então, tem ensaio, tem tudo lá. Está um ensaio fotográfico com as modelos maravilhosas. Está tudo bem legal, tá? Então, aproveita, tá? Que agora tem essa novidade mesmo, tá? Aí pra vocês. E é isso. Eu vim aqui pra agradecer vocês. Cada um que está curtindo, cada um que está comprando, que está entrando em contato comigo, pedindo orçamento. E a promoção Solove também está em vigor, né? É só participar, é só aproveitar a oportunidade pra comprar o parzinho de alianças já, pra programar o casamento. E eu estou muito feliz com tudo que está rolando. E eu quero agradecer a vocês também, por essa felicidade, tá? Então, muito obrigada e tudo de bom pra vocês. E eu estou aguardando o contato de vocês pra gente fazer negócio, tá bom? Obrigada e sempre vou estudar e trabalhar e tentar trazer o melhor produto pra vocês, tá bom? Beijo, beijo, tchau!